Fala galera, novamente aqui no canal para fazer outro react, mas antes de começar, a primeira inscrição é o meu último som, vai lá, confere, dá aquela força, aquela moral, conferindo, se inscrever no meu canal de rap, tá bom? Primeira inscrição, lancei música ontem, rap ontem, então vai na primeira inscrição, confere, se gostar, se inscreve e ajuda a gente a bater meta de 400 inscritos. Ei, hoje é react no canal do Fleche, isso mesmo rapaz, e é quem, speed rap do Itachi e Sasuke, acabou a irmandade com Akashicruz, na moral, Akashicruz cantou, esse cara canta pra caramba, na moral mesmo. Ei, mas se você quiser me ajudar a comprar um tripézinho novo, meu tripé tava uma porcaria, na moral mesmo, eu vou deixar meu pix aqui embaixo, quem quiser dar uma ajuda, quem tiver vendo esse vídeo e quiser dar uma ajuda, pelo menos com 50 centavos, vou deixar meu pix aqui, tá bom? Na descrição, se quiser mandar alguma coisa pra mim, tá bom? Vamos lá, speed rap, já. Tá bom, tá bom? Tachi Cruz é o Itachi, skates. Alimento, poder pra separar, eu trezeja me tornei um bicho de um pule, eu assassinei um dos tanes lendários, olha no meu olho e caiu em chuva, a morte da minha família e meu clã, parece que você agiu que eu odeio, ó, cara. Vou te assassinar no próximo episódio, e corpos na rua ao chegar em casa, consegue na espada do meu próprio irmão, naquele momento meu coração para, eu só queria que fosse ilusão, o que você fez não pode ser verdade, meu irmão, Tachi, eu vou me vingar, seu ninja é covarde, me geram maldade, acabou a irmandade, eu vou me matar. Cri mais sorte, gere mais poder. Mostra pra eles que não é mais doce, tá bom? Cuidado, o exceção que eu te radicou, né, que dá um olhar de um fogo. Aquela noite da média, meu nome é vermelho, escarlate com atiço com o homem, vingança gelada, mas mata sua fome e inversa o fome. E é lá que te come! Então imagina, se eu matasse todas as pessoas que você mais ama, minha caça vazia. Só que me resta queimando minha alma é uma eterna chama. Kakashi sensei, você não vai me entender. Nem Naruto e Sakura e nem ninguém. Todo meu clã vou restabelecer. E no fim eu vou matar um certo alguém. Somente com esses olhos pra te acompanhar. Vou te mostrar a diferença e te conheço, mano. Mas ainda assim quiser pular e tentar. Sabe é que eu já previ todos os momentos. O que é isso, né, Laura? Abena. Ué. Abena. Abena. Foi por algo bem maior e só por isso fui além. Cara, a cara com meu inimigo Itachi, você sabe o que eu vou fazer. Passei muito tempo esperando o momento, o momento de eu poder matar você. Esse tempo se aplica dentro do meu lado, vou te mostrar como o céu começa a sangrar. Será que na minha frente você vai travar o medo mais intenso? Eu vou modular. Então chegou o seu momento, sua morte sem lamento, vou acabar com você causando tanto sofrimento. Sua luz ou será quebrada, não me afeta na batalha, realitária. Screen flow. Caraca! Caraca! Isso! Isso! Mas essa dor é revertida, custando sua própria vida. Prometo para você que a vingança será cumprida. Derramando sangue, o Tiago pronto pra fazer assassino, vou te mandar pro mesmo lugar que eu mandei nessa família. Itachi, você tá na mira, lá, Suzaki cortaria. Te aprivo com o Xarigek, no final eu te mataria. Se eu tô na mira, tira moleque, para de brinco. Nesse confronto, só de nós essa convida, somos o Tiago Irmão. Vou te mandar pro caixão, se você tá pensando nisso, saiba que tá na ilusão. É hoje que essa batalha se encerra meu irmão. Então ative seu Susano Itachi, torce suca, a mão se eletricida. Vamos ver o que é isso, né? Tá bom, né? Tá bom. Eu vou ter uma alucinação, Hitachi meu irmão, o que foi que você fez? Assassin, não terá uma segunda vez. Não garanto que é mentira, não tem como isso de verdade. Hitachi nunca foi herói, sempre foi um assassino covarde. Dizem que meus olhos podem ver tudo, mas como eu não pude enxergar essa porra. Taka foi fundada com o objetivo de esmagar os cagas e a aldeia da folha. Eu vou me ficar, eu sou desgraçado, eu vou te matar. Eu sou desgraçado, eu vou te matar. Você é louco? Ei, parabenizar aqui o cara que fez esse bicho, o WBBC. Esse bicho tá foda. As paradinhas que vai acompanhando a voz, eles falando light. Tá, a paradinha tem. O beat para assim, eu achei um pouco estranho a voz do Akashicruz com a voz do Hitachi. Tem umas coisas lá que o Akashicruz tava cantando que eu não entendi muito. Principalmente nas partes do Speed Flow. Do Flash Ebit, eu acho que eu tô mais acostumado. Eu entendo mais o Flash Ebit, o Speed Flow do Flash Ebit. Mas do Akashicruz aqui, eu achei que ficou um pouco embolado em primeira pressão. Em primeira pressão, vendo agora, nesse momento, eu achei que... É... Como que eu digo, pô? Não pode dizer que ficou bom, mas... Assim, é uma coisa que eu não entendi muito, tá ligado? Achei muito embolado, enrolado, eu acho, né? Não sei. Pode ser impressão minha. Mas essa parada de... Tipo aqui, foi tipo um... Um Sasuke versus Itachi, né? Que tem até uma batalhazinha assim, mini batalha de Speed Flow, né? Tem o... Começa no Speed Flow. O beat dá uma parada, se eu não me engano. Aí volta mais cadenciadozinho assim. São aquele... Não sei se isso é um violão. Eu sei que é algum instrumento aí, tá ligado? E eles tipo, dá uma batalha de Speed Flow. O Speed Flow do... Do Akashicruz, eu acho que... Não ficou muito bom em primeira impressão. Lembrando que essa aqui é minha primeira impressão. É... As partes mais cadenciadas... É... As partes do Akashicruz ficou boa, né? A voz que dá mais clareza na voz dele. Mas as partes do Speed Flow dele... Eu não curti tanto, porque eu não entendi tanto, assim. Eu posso escutar depois... E ver... Que é só minha impressão aqui e gostar, tá ligado? Mas... Em primeira impressão assim... Além de... Não ter gostado dessa parte... Eu achei que a voz do Akashicruz não... Não... Pra essa música, pra esse beat... Deu uma pegada totalmente diferente... Da... Da essência do Akashicruz. Ele é mais um trap... Usando lá... Usando uns autotune, né? Se eu não me engano. Mas... É... Eu acho que não combinou tanto... O Akashicruz... Cantando essa música... Com o Flash Beats aqui... Nesse jeito de cantar aqui, tá ligado? Se fosse um beat mais cadenciado... Eu acho que eu curtiria. Mas essa é a minha opinião, tá bom? Essa é a minha opinião. Já a parte do Flash Beats... Pô... Flash Beats... Esse finalzinho aqui... Agressividade na voz dele... Foda... Não sei se é porque... Eu tô mais acostumado, né? Com o Flash Beats... Cantando assim... Speed Flow... E aí... Vem essa agressividade... Já tá nesse finalzinho assim... Pô... A parte da final foi insano... A agressividade que ele colocou na voz... A intensidade... A raiva... Tipo... A raiva, tá ligado? E as emoções... Tipo... Dizendo assim... Meu irmão sempre faz essa cena... Que foi cantando... Ficou muito foda... Só esse detalhe do Akashicruz... Que eu, na minha opinião... Em primeira pressão aqui... Não achei tão legal... O... O Akashicruz interpretando o Itachi... Né? Eu acho que não foi muita... A vibe do Akashicruz... Nessa música aqui... Mas... Lembrando... Essa é a minha opinião, né? Não ficou ruim... Só lembrando... Não ficou ruim... Ficou muito bom... Né? A música... Mas o Speed Flowzinho assim... Eu não curti tanto... E não curti tanto assim... A voz do Akashicruz... Dessa maneira... Interpretando o Itachi... Minha opinião... Sendo sincero... Pra vocês aqui, né? Não posso fazer nada... Vai parabenizar o... WB... Que esse bicho ficou... Insano, na moral... Ficou insano demais... Então é isso aí, galera... Não esquece... Pela inscrição... É o meu último som... Vai lá, confere... Dá aquela força, aquela moral... Conferindo... E se inscrever no meu canal de rap... E até o próximo react...